Viriato Viseu, não sei se estão a ver quem é que é o Sr. Viriato Viseu. É mais um nickname. É mais um nickname. Mas eu tenho, por acaso, tenho a dizer as suspensas de quem é. Alguém com muito poder que se movimenta um escritor de advogados importante e que é de Viseu e tal e coisa... Já sempre ligado ao poder local... Mas não é muito difícil perceber quem é que é o Sr. Viriato Viseu. Não deixa de ser curioso que, mais uma vez... Não dá a cara. Se encontram estes meios alternativos. Porquê é que as pessoas criam meios alternativos com os nomes quaisquer... É para quê? Porque não é por boas razões. Eu tenho o meu endereço de e-mail do Futebol Clube Porto, tenho um endereço do e-mail que tem o meu nome. O meu nome com... Não se cria um e-mail com outros nomes se não é por más razões. Então ele envia um e-mail no dia 25 de Março para o Rui Gomes da Silva que diz assim... Visionem o seguinte vídeo. Depois tem aqui um link. Eu acho que nós temos o vídeo... Sim, temos o vídeo. Até podemos passar. Portanto, ele pede para visionar este vídeo que vamos agora ver. Vamos então a isso. Eu presenciei isso. Não foi com o árbitro português, foi numa competição internacional para as competições europeias. O Benfica, à semelhança de aquilo que faziam a generalidade dos clubes ao receber as equipas de arbitragem naquele tempo, cá em Lisboa, as equipas de Lisboa levavam as equipas de arbitragem para um estabelecimento noturno muito conhecido. E uma equipa de arbitragem, se fiada por um árbitro francês muito conhecido, foi para esse estabelecimento e quando estava lá dentro o árbitro tinha umas senhoras na mesa a acompanhar a equipa de arbitragem... Pronto, foi isto que Jorge Croado revelou na CNPG. E depois diz, alguém que faça chegar esta informação a quem de direito, porque isto não pode passar em claro. Ou o gajo prova o que diz, ou é entalado. O gajo, portanto, é o Jorge Croado. Diz o viriato de Viseu, não é? O viriato de Viseu. Para o Rui Gomes da Silva. Para o Rui Gomes da Silva. O Rui Gomes da Silva, nesse mesmo dia, encaminha este e-mail do viriato de Viseu para o Paulo Gonçalves e João Gabriel. Com o mesmo assunto, Jorge Croado, Benfica, árbitros e meninas. Depois no texto, Paulo e João. O que é que podemos dizer sobre isto? O que é que podemos dizer sobre isto? Que cartilheiro obediente! Isto é muito obediente a pedir instruções ao Paulo Gonçalves e ao João Gabriel o que podemos dizer sobre isto. Um abraço. Queria saudar o lado obediente do Dr. Rui Gomes da Silva. O Paulo Gonçalves, com a fineza que lhe é característica, responde, passado pouco tempo, e diz assim, eu não alimentava a novela e partia-lhe a cara, grande nível, grande nível. Portanto, o Paulo Gonçalves, pessoa relevante na estrutura do Benfica, pessoa com responsabilidades na estrutura do Benfica, acha que se resolve o assunto partindo a cara ao Jorge Croado. Ao que responde o Rui Gomes da Silva novamente. Por mim, era mesmo isso. Se quiserem, obediente. Se quiserem, obediente. Assim é que é. Chamo-lhe tudo. Esse gajo é um refinado filho da puta. Isto faz escola. Há muita gente, os mais altos quadros do Benfica, utilizam este tipo de linguagem como se subiu na última Assembleia Geral do Benfica. Portanto, não é de sorprendente. Esse gajo é um refinado filho da puta. Portanto, ao Dr. Rui Gomes da Silva, não diga que não está no T-mail. Está. Está com este baixo nível. E é isto que é o Benfica. O Benfica, quando ouve o Jorge Croado a dizer uma coisa que não gosta, a contar uma coisa que não gosta, mas que pelos vistos aconteceu, e o Jorge Croado até diz que aquilo era prática corrente, acha que se resolvem as coisas assim, partindo-lhe a cara. Eu não sei se vieram a partir a cara ou não. Mas o Jorge Croado não é, de facto, uma pessoa benquista no Benfica. Mas ao fim de Proença partiram. Ao fim de Proença partiram. Porque... Vamos esquecer. Na mesma altura, 25 de março de 2014, 11 de abril de 2014, portanto, 15 dias depois, o António Pragal Colasso, também advogado, envia para o Pedro Guerra um documento manuscrito sobre o Jorge Croado. E o que é que diz isso? O que é que diz aqui? É manuscrito, mas mandado por e-mail. Sim, mandado por PDF. Sim, sim. Mas digitalizado. Sim. Dados privados, íntimos, do Jorge Croado. Profissionais, pessoais, um nome completo da mulher, amorada, coisas sobre a família, o número de filhos, etc, etc, coisas que aqui não interessa. Depois tem aqui uma coisa muito curiosa que eu não posso deixar de dizer. Há dois anos sem H, o que para um advogado não deixa de ser... E não é o novo acordo ortográfico. Não é o novo acordo ortográfico. E pronto. É isto do Benfica. Este Benfica. Este Benfica, Luís Fedefieira, é isto. E é isto que nós combatemos e vamos continuar a combater. Não pensem que vamos recuar nisto. O Rui Gomes da Silva, sim, está metido nisto também. Há mails do Rui Gomes da Silva. Mas aqui o problema nem é o Rui Gomes da Silva, porque o Rui Gomes da Silva, como vimos aqui, aqui é um cordeirinho. Um cordeirinho a pedir indicações, a pedir instruções. É o cartilheiro perfeito. A pedir instruções. E depois a disponibilizar-se para fazer tudo o que quiserem. Mas aqui fica também, mais uma vez, essa grande figura do futebol português, e que o futebol português tem que ser capaz de expurgar, chamada Paulo Gonçalves, a dizer, com esta finesse, eu não alimentava a novela e partia-lhe a cara. É isto que nós temos que limpar, é isto que nós temos que contribuir, porque isto é que são incentivos ao ódio. Isto é que são incentivos ao ódio muito graves. Muito graves. E... E...